Fala aí meus consagrados, tudo na paz? Como é pedido várias vezes aqui nos comentários do vídeo, eu resolvi gravar mais uma vez um top jogos para PC fraco com o processador Intel Celeron. Eu já gravei vários vídeos de jogos para PC fraco com Intel Celeron, e eu vou deixar todos eles aí no comentário fixado para você poder assistir, caso você tenha um PC fraco com Intel Celeron. Bom, e antes de mostrar as gameplays de cada jogo, eu vou recomendar para vocês aqui o canal do meu amigo, o Mineirista, que ele criou um canal exatamente igual ao meu, que ele também vai mostrar jogos para PC fraco. E se você gosta aqui do meu canal, dos vídeos de jogos para PC fraco, você também vai gostar do canal dele. O link vai estar aí na descrição, ele também grava vídeos de jogos para PC fraco. Bom, então voltando aqui para o vídeo, sem mais delongas, bora lá! E aí 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 RISING ABOVE AND NOTHING STOPPING ME NOW CAN YOU HEAR, CAN YOU HEAR, CAN YOU HEAR MY VOICE? COMING THROUGH, COMING THROUGH, COMING THROUGH THE NOISE I'M FLOATING THROUGH OUTER SPACE I'M LOST AND I CAN'T FIND A WAY OH, ALL THE LIGHTS GOING DARK AND MY HOPES DESTROYED HELP ME, IS ANYBODY THERE? SAVE ME, I'M RUNNING OUT OF AIR CALLING OUT MAYDAY CALLING OUT MAYDAY It's so dark, it's so dark out here in space And it's been so long, been so long since I've seen a face My eyes are shut but I can see The void between you and me Mm, and I feel, and I feel like I'm going insane Help me, is anybody there? Save me, I'm running out of air Callin' out mayday 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 Tchau. 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 Bom, esse aí foi mais um vídeo de jogos pra parecer fraco aqui do canal. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo como este aqui. Até a próxima, valeu. Falou.